. . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Eu não vou usar o que? Eu não vou usar o que? Porra lá com essa roupa de gogoboy aí E aí E aí Eu nem tava com essa roupa Eu não sei porque apareceu essa roupa Aqui ó Fica olhando aqui Fica olhando coisa que não é da sua conta Ui Ui Nossa Senhora Não dá pra ver que merda Que porra é essa velha Ainda tem o anel flamejante Na ponta O relâmpago Marquinhos vai ganhar de você Ó Ó Vem só moleque Ó Vira pra esquerda Depois daquela noite Eu queria suja Eita caramba Eu vou dar uma graça De fazer bagulho com você por causa disso Filha de uma puta Ai ai Coitado Tem a segunda volta ainda mano Já tá chorando Ele tá tão interessado em ganhar a copa picão Que não aceita derrota Lógico que não Troféu é seu Se você ganhar o troféu é seu Se eu ganhar eu quero ganhar Então deixa eu ganhar Se eu ganhar eu quero ganhar What the fuck Mano seu carro não anda nada velho Relâmpago Marquinhos é muito mais melhor que seu carro Ai ó Ó esse negócio eu me inspirei no estacionamento de um shopping Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu nem percebi essa deslível da pista na hora que eu tava construindo essa copa Ó Cê não fez a copa cirrhosa em vez da copa picão Não porque esse rosa Ai celular filha da puta se pegando o vídeo Vai 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 Eu nem vou acelerar porque se não vou te empurrar Cê vai capotar no ar e vai na bosta Eita Eu fiquei cita dando ré ai vai Tudo bem ai senhor Porque ai 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 Afe mano o cara não aceita ajuda Ah mano ai eu aconselho a ser muito rápido não Porque essa peça Poxa mano Cê se acidentou no lugar nada a ver Era pra cê se acidentar nessa parte ai não ou lá atrás Ai ai Mano é que eu fiz muito precoce essa curva ai Era pra ter colocado mais um tubo Ai ai cadê você Eu vou te esperar aqui na subida do picão Oxi Tá indo pra onde? Ih caramba ferrou Dá um impulso Meu Deus Ai 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 ai... Como cê explodiu ali velho entra em mim não ou eu coloquei as partes brancas aqui para os caras fazer as ultrapassagens porque eu não contava com a pista invadindo a outra mas ninguém usa essa parte branca dois idiotas dois idiotas quer ver cair de novo bate nesse troféu eu coloquei essa parte branca achando que o carro não ia ter velocidade e foi mal eu vou até te esperar aqui não era meu objetivo estragar a corrida de vossas amizades olha a ultrapassagem no ar olha a ultrapassagem com bilada ó, vai tomar bilada se cair no chão procedimento é muito simples espera a mulher pegar no sono quando ela tá naquele cochilo gostoso, sossegado taca o pirulito pra fora e dá uma só uma só no rosto bilada filha da puta eu falei que cê ia tomar bilada giratória rotativa 360 ou mata essa criança velho é, eu vou matar daqui a pouco mesmo ô mano, tá tudo bem aí baixo filha da uma desgraçada ai velho, quanto você perde eu ganho olha esse gordo oxe velho, do nada cavale mundo do baralho cavale mundo do baralho bota uma carta de baralho com o cavalo desleado cavale mundo do carvalho mano, eu vou deixar cê levar o troféu pra casa mano será que cê aguenta esse troféu? hehehe olha o cão nhaum 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 aaaaaaaaa ninguém derrota o relato com o arquinho não, fi tá tirando aqui é efeito sonoro, parça ô nhaum nhaum vai ganhar vai perder vai perder ganha perdeu ganho é treta é treta é treta oh my f***ing god